Olá japonês e com o seu vlog de hoje começa sem mãozinha porque eu estou com um bolo aqui, um bolo de aniversário que eu encomendei aqui na Chateleza Eu mostrei tudo pra vocês lá no meu Insta Stories, quem me segue no Insta vê tudo primeiro, então me segue lá se você não me segue e vamos pra festinha de aniversário Eu trouxe um monte de badulak pra decoração, fiz isso daqui que eu já vou mostrar pra vocês Comprei isqueiro e as coisas que faltavam e agora eu cheguei no karaokê onde eu já reservei uma sala dias antes É aquele lá o karaokê, essa entrada aqui é a entrada por trás, mas lá na frente ele é bem bonito Agora eu vou procurar a nossa sala, esse aqui é um karaokê novo e ele é bem bonito, eu espero que... Ai, essa sala é boa, essa sala é boa Nossa, meu Deus É muito grande, é muito grande Cadê a luz? Ah, tá difícil aqui só com uma mão e uns dedinhos Tô gravando no celular mesmo porque é mais fácil Agora eu vou decorar, nossa senhora Eu nunca fiquei em uma sala de karaokê tão grande assim Olha aqui as coisas tudo Ai, que legal Então eu troquei pra câmera de vlog mesmo, a sua qualidade é bem melhor, né? Agora eu vou começar a decorar Vou deixar por aqui E eles tem uma câmera aqui de segurança e eles tão me vendo fazer tudo isso Que vergonha Isso aqui eu fiz tudo em casa E aí Move Baby, you a �hi Baby, you were meant for me Eu comprei essas decorações na loja de Chiaquen, Chiaquen Shop, que seria uma loja de R$99 aqui do Japão. Tinha três cores, eu peguei a verdinha e a roda, porque eu não sabia o tamanho dela falar que eu ia conseguir, né, então eu peguei só dois. Ah, o Skype, isso eu conheço. Eles são youtubers, cantores. Eles são muito engraçados. Isso daqui é o que você puxa a cordinha e explode, que solta coisinha e esse aqui é brilhoso. Aí, isso daqui é outra coisa que eu comprei na loja de Chiaquen, é uma correntinha em formato de estrelinha. Tinha tanias de coração, mas eu achei mais bonitinha de estrelinha. Pronto, terminei a decoração de aniversário, ficou mais alegre, ficou mais cara de festinha. Aqui em cima da mesa, ainda falta trazer o bolo. E eu trouxe isso aqui, essa da vela, que eu não tinha comprado. E o bolo tava na recepção. Quando eu entreguei pra mulher, eu não sei se é porque ela tava ocupada, ela deixou lá em cima de um lugar, ela não colocou na geladeira. E tem chiantilí, tem coisa que derrete no bolo. Eu espero que ela tenha colocado na geladeira. Eu vou conferir isso agora. Essa história do balão, assim, era dois. Um roxo, um lilás e esse vermelho. Quem me segue no Instagram viu a história do balão. Por que que só tem um aqui? Essas correntes decoradinhas, eu já comprei elas nesse formato, nesse corte, com essa estampa. Aí eu só colei. Também na loja de R$1,99. E como todo karaokê aqui do Japão, tem comida, tem bebida, pizza, batata frita, sorvete. Olha, eu vou pedir alguma coisa. Algum menu de festa. Olha, tem tudo aqui. Chegou o bolo. E sim, a japonesa tinha levado para a geladeira o meu bolo. Ainda bem que tá geladinho. Olha. Olha que caixa de bolo linda. Eu lembro que no bolo do meu aniversário, era mais infantil. Adorei a cor. Olha. Happy birthday to you. De morango. Hummm. Ai, meu Deus. Mensagem. Que esmorangão grande. Não vai derrubar, né, Jéssica? Do jeito que eu sou. Hummm. É um bolo pequeno, porque a gente precisa terminar de comer tudo aqui, tá? Eu não quero levar para casa, por isso esse tamanho assim. E morango, porque era a preferência do aniversariante. Gente, essa música tá muito na moda agora. De novo o grupo dos Janis. Aí o nome do grupo pra vocês que querem pesquisar. Quem tá aqui? A Nau do Good Morning Call. Vocês falam que eu sou parecida com ela. Assim, parecida já é um pouco de exagero, um pouco de elogios demais. Mas eu fico muito feliz quando vocês me falam isso. Porque a minha personalidade, assim, é parecida com a da Nau. E hoje eu tô muito nao feelings, porque eu tô preparando a festinha. Quem assistiu o drama aí do Good Morning Call, quem tem na Netflix, tá? É, vai entender o que eu tô falando. Quem gosta de doraninhas japonês, recomendo. Gente, eu não... Mais dos meus inscritos que assistem o drama japonês, conhecem esse drama. Ai, eu tô com medo do bom berretei, tô com medo do... Pessoa chegar e não tá quase dela pronta. Se passaram horas, a festinha lá no Queroque acabou. Depois eu fui pra um restaurante brasileiro. Depois eu fui pra um lugar que um de vocês viram aí no vlog, que tem uma ponte bem bonita. Esse outro lugar, eu já mostrei pra vocês em outro vlog. Só que no outro vlog, as nuvens não estavam escondendo o pôr do sol. Tava muito bonito. Eu queria ter visto esse pôr do sol novamente, mas dublou. Não deu pra ter aquela mesma vista da outra vez. Pra quem quiser ver a vista mais bonita com o pôr do sol, vou deixar o link aqui na descrição. Vou finalizar o vlog por aqui. Um beijo pra quem me assistiu até aqui. Vai mais um vlog mesmo, dia a dia. Amanhã eu tenho que trabalhar, então eu tenho que ir pra casa logo. Me sigam nas redes sociais, pra sempre a gente tá mais pertinho. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!